Fala gurizada! Cara, tô no tigrão que ele põe nem um tempo, mano, sem ficar muito tempo nele. Fiquei aí de mal. Não, tigrão, não fiquei de mal, não. Até que ele tava entregando algo pra gente aqui. Então, vamos lá, mano, ver se a gente não consegue... Ó, o tigrão vindo com tudo! Então deixa eu até fazer aqui, ó. Fala, meu amigão! Tudo bem com você? Como você tá aí, meu parceiro? Tranquilão! Olha a foto! Tá bom, para aí, rapaziada. É... É que assim... Deixa eu contar pra vocês. Meu médico, ele me dá um e-mail lá do Tommy. Toda vez que o Tommy do meu e-mail, meu amigo some, mano. Vocês sabem me dizer o que acontece? Não sei. Acho que ele fica meio mal. Não sei por quê. Tá bom, para aí. Ó, seguinte, gente. Não esquece de deixar do like nesse vídeo. A fézinha nos comentários é muito importante. E também vale lembrar que isso aqui é pra maiores oito anos. Não seja um vacilão. Tenha responsabilidade. Não jogue aquilo que você não possa jogar. Fechou? Então, vamos nessa em busca do nosso Max Win! Hum... Duvido. Será que um dia a gente vai ter a sorte de pegar um Max Win? É aí, né? Ó, liberou a cartinha falando... Ah, mas laranja... Ó, Deus! Libera a forra aí. Mas por que que tem que ser laranja? Oh, oh, oh! Ai, ai, ai! Ele liberou a forra aqui. A laranjinha veio com tudo. A gente forrou com uma laranjinha. Mas podia ter sido muito melhor. Enfim... Vamos ver aqui, mano, se a gente não consegue fazer. Ô, milagre divino! Olha... Outra? Sua de laranja! O tigrão capotou o caminhão de laranja, mané. Capotou. Capotou. Tombou. Já era. Não, tem erro. Aqui é forra, forra. É chuva, rapaziada. Chuva de laranja. Ai, Deus. Ô, tigrão! Por que que isso faz... Não, não vou reclamar também, né? Porque tem vezes que o tigrão nem isso libera pra gente, né? Então... Muito obrigado, tigrão! E não... Não fique nervoso. Logo, logo eu te devolvo tudo. Não... 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 Entra em pânico! Enfim, gurizada. Vamos que vamos. Cara... Ai, que doideiro, mano. Isso aqui foi sorte. Mas, enfim... Deixa eu colocar um reloginho pra vocês. Senão vai ter gente... Skypa do relógio! 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 Pega o relógio do seu celular aí, ô! Larga a mão de ser besta. Enfim, vamos lá, então. É... Será que ele vai soltar mais uma coisa? Minutão 4 na tela rolando! E bola em jogo! Tá na hora da forra! Vambora! Eu sei que você já liberou duas cartinhas, tigrão. É... Eu sei que pedir mais uma é demais. Mas, assim... Eu acho... Não! Não querendo pedir muito de você, assim... Que ninguém aqui vai se incomodar se você soltar mais uma cartinha pra gente. Não! Eu... Eu não vou me incomodar, tá? Eu... Eu não vou me incomodar se você soltar mais uma cartinha pra gente aqui. Ou uma conexão muito boa, tá? Sendo bem sincero... Não... Ó, soltou! Nossa, e não é laranja! É o... O coisinha azul lá que eu não sei o que é isso. Meu Deus! Hoje é o dia! Quanto que vai dar essa brincadeira aqui? Eu nem sei quanto que vai dar essa brincadeira. E também não vou saber porque eu não fecho. Vai tomar boa, tigão. Ah, na moral, tigão. Nossa, na moral, papo reto. Cara! Na moral, tigão. Ah, não! Ô, tigão! Por que que tu faz isso comigo, meu parceiro? Sério? Eu mesmo? Sério? Ô, tigão. Que tu mandou uma dessa, cara? Mas tu é um canalha mesmo, né? Tu não presta, nossa senhora. Mas tu é um jaguara de... 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 De colarinho. Jaguara de colarinho. Então, vamos lá. É... Será que no minuto seis, tigão? Tu vai... Tá me entendendo? Pode liberar aí, tigão. Eu... Eu te devolvo depois. Esquenta a cabeça, meu parceiro. Eu te devolvo. Só pra... Só pra gente ficar feliz aqui. Ó! Eu devolvo, eu devolvo. Vai, fecha. Fecha que eu devolvo. Vai, tigão! Eu falando, vai tigão, vai que eu devolvo. O que que meu vizinho fica pensando em mim? E não fechou de novo. Já foram pra pensar nisso? Já pararam pra pensar nisso? Já pararam pra pensar nisso? Ah, tigão me ferro pra caramba. Ah, velho. Cara... Tô triste com você, tigre. Tu liberou o bagulho. Jogou a cartinha. Fez a boa. No começo. E agora, meu parceiro. Pilantriou, né? Agora é isso, rapaziada. Será que ele vai ainda querer fazer alguma coisa pra gente aí? Eu acho que não. Nossa, tigrão! Ô, na moral, tigrão. Fiquei embasbacado com a tua ideia aí, tá? Pilantragem. Tua pilantragem foi... Foi... Nível alto demais. Eu esperava, tigrão, que tu liberasse uma cartinha boa pra gente, tá? Uma cartinha pra gente falar... Forramos o mundo! Mas não foi isso que você quis fazer, né? Tu quis aplicar o bambu. De todos os jeitos. E agora... É isso. É isso aí, né? Oxi, chegou até... Ó! Tigrão! Se redimir, tigrão! Se redimir, tigrão! Se redimir! Se redimir, tigrão! É agora, pra você se redimir! Tigrão, se redimir! Tigrão, é pra você se redimir, seu canalha! Ah, não, mano! Ah, não, rapaziada! Ah, não! Ó, 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 ó! Tá! Alguma coisa aqui, pelo menos. Ó, liberou de novo, mano! Ah, não! Ah, não! Eu nunca nem vi, velho! Eu nunca nem vi, velho! Ah, não! Eu nunca nem vi! Eu não sei se eu vejo! Eu não sei se eu saio correndo! Deixou! Quanto que deu? Ah! Vou adivinhar agora, quanto tigrão me entregou! Se eu olhar na tela agora, te passo o... Três. Três, o quê? Mil! É! Três, duzentos! Ah, mas acertei! Fato fixo! É o... O editor vai ter que... Não pode falar isso, não! O YouTube... Sei lá! Também não sei por quê! Não dá pra entender! Às vezes eu não entendo! Mas enfim! Muito obrigado, tigrão! Seu otarro! Não vou devolver nada, não! Vou picar mula! É sério, rapaziada! Faz o teste aí! Eles discutem! Você nunca percebeu que às vezes você tá falando aqui... Nossa, que vontade de tentar comer um lanche aí do nada... Começava pra ser... Proplaganda do McDonald's! Não percebeu isso? Ah, pega a visão! Não! Ou eu tô ficando louco? Não sei agora! Tenho que falar com o meu psiquiatra! Mas... Enfim! É... Muito obrigado, meu consagrado! Pela essa incrível e magnífica forrinha! Agora o que que eu vou tá... Nossa, mas agora que eu vi! Que injusto! Não gostei! A banca é tua! A banca é tua! Aí é bonito! Não! Não é bonito! Com um barão eu fiz quatro! Mane pra minha! Não! 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 Aí... Bater o martelo aqui não tem que enviar mais nada! Quando você... Não! Não! É isso aí que já tá a prova aqui no vídeo! É isso! Ó! Vem! Quando você toma banca na minha... Não fica por essa, né? É! Nós é um sopa! Ah! Tá! É um sopa! É um sopa! É isso aí, gurizada! Tchau! E ob... colocar a toa... Ah!